Música O Sacha não recebe a bola na área, tem que sair pra buscar a jogada Lariou, pé direito, bateu pro gol GOOOOOOOL Do Red Bull Bragantino Diago Borba A cross inside the area, the opportunity with the header on the post insisting GOAL Oh, Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 1, Guiavanel, once again the cross inside the area The chance for Leonel on the post and Diago Borba scores Red Bull 1, Guiavanel bispo Guardou Até a frente, corte demais o Borba pra ficar com a sobra na saída do goleiro GOOOOOOOL 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 ettet Abelinha, pode pintar a chance, a aventura para o Juninho, na poça d'água travada, ele bateu para o meio, goooool, goooool, olha ele aí, olha aqui para o Bruninho, cruzamento para a área, um totózinho na bola, o chute do sorriso, defendeu o jogo e cada um voltou, goooool, 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 drag para o Bragantino, Thiago Porna, zonca, camisa número 18, Bragantino faz o terceiro, olha de novo, que defesa, aí a bola voltou no dia, Bola para a Chedes, o autor do gol, inverteu para o Borbas, tem a chance, cortou para o pé esquerdo, disparou, goooool, 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 Borbas vira o jogo, o Brumaça brotando na Bia Bichetti, joga a taça do Arthur, a bola passa pelo Brachedes, chega no Borbas, quem corta a marcação do Berington, bate, ele cai, e o Rafael Caio não consegue fazer a defesa, ela vai para o fundo do gol, depois de desviar o Berington. E vinho trying, Blocked to Eddie by Leo Ortiz, Leo trying the long pass to Thiago Borbas, Borbas for the opener, Borbas volta! Attack, what a pass for Thiago Borbas. Borbas is a dangerous player, especially on finishes, he's pretty speedy. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.